As pessoas estão dizendo que o mundo vai acabar em 2012, né? As pessoas não têm otimismo, não têm essa coisa do... Eu acho que o mundo não vai acabar em 2012, vai acabar em 2010, entendeu? Porque as coisas que estão acontecendo, não essas coisas climáticas, não, né? Para o climático não vai acabar nunca, vai ficar aí 100 mil anos, vai acabar... É que os fatos que estão acontecendo, né? Então eu pesquisei outro dia que o primo do Saddam Hussein é o Barack Obama. É Barack Obama Hussein, você sabia disso? Não. Então, bicho, o cara é primo do inimigo, malandro. É a mesma coisa que o Edir Macedo entrar no Big Brother.